Música Cutuca, peão, cutuca Deixando a fera maluca Peão que sabe montar Se caindo, se machuca Cutuca, peão, cutuca Cutuca, peão, cutuca Peão na minha terra Não costuma fazer feio Aguenta pulos e trancos E não perde os seus aleios É na espora batida É no pelo e no arreio O nosso peão cair É da zebra no rodeio Pode arrebentar a cor Ou barrigueira pelo meio Mas no fim da montaria Ele sai de bolso cheio Cutuca, peão, cutuca Deixando a fera maluca Peão que sabe montar Se cair, não se machuca Cutuca, peão, cutuca Cutuca, peão, cutuca Querer ser o que não é É coisa feia que eu acho O sujeito atrevido Com a maior cara de tacho Dando uma de pião No lombo daquele macho Pensou que lombo de boi Era tapete ou capacho Mas foi no primeiro pulo Que o boi fez o despacho Saiu com a espora pra cima E chapéu virado pra baixo Cutuca, peão, cutuca Deixando a fera maluca Peão que sabe montar Se cair, não se machuca Cutuca, peão, cutuca Cutuca, peão, cutuca Os campeões do roteiro Vieram da vida plura Enfrentando lá na arena Perigos e aventuras Com os prêmios conquistados Que estão indo nas alturas Já montados no dinheiro E nadando na fartura Comprando-se de fazenda De pecuária e agricultura Tem pião que está fazendo Coração de escrituras Cutuca, peão, cutuca Deixando a fera maluca Peão que sabe montar Se cair, não se machuca Cutuca, peão, cutuca Cutuca, peão, cutuca